Fala pessoal, PG aqui pra vocês, hoje no Manguezal, eu vou trazer pra vocês, prometi faz muito tempo, mas basicamente nos últimos 4, 5 meses é só chuva, 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 agora que deu um pouquinho de sol, nos últimos 3 dias choveu pra cacete, mas já tá fechando o tempo de novo, então eu vou aproveitar a janela aqui pra mostrar pra vocês. Isca, réplica da Bonnie, nome Clyde, trocadilho da hora hein pessoal, Bonnie e Clyde, essa aqui é a Clyde da Lizardfish, sem dúvida nenhuma pessoal, das réplicas da Bonnie, essa é a melhor de todas que eu particularmente já usei, eu já usei praticamente todas elas, já usei, bom, não vou citar os nomes, mas já usei várias e várias e várias, essa aqui sem dúvida nenhuma, das réplicas da Bonnie, tanto em acabamento, quanto em relação ao nado, vocês vão ver o nado dela, é espetacular, flutuação muito boa, nada muito, tô usando aqui uma varinha também da Lizardfish, essa varinha aqui é 8 libras, 5.8 pés, linha Midori 017, Fluor Carbon 035 Conan da Dyson, carretilha Shotokan, conjuntinho mostrado pra vocês, e essa aqui é a isquinha, colocando ela na água pessoal, fica em pézinho, é um stick clássico, réplica da Bonnie, Clyde, deixa eu mostrar como ela nada primeiro pra vocês, mas é uma réplica fidedigna pessoal, focou nela, vamos lá, você pode fazer a chamadinha, ela tem um rato bem, não é um rato estridente, nem é um rato tão fraco, você nada, você zara, você estica, você nada em cima, você nada embaixo, é bem completona a isca, tá, é bom, é uma Bonnie, tá pessoal, é uma Bonnie, só que essa aqui é a versão masculina, é a Clyde, Show de bola, vamos pescar, vamos pescar, vamos parar de falar, vamos pescar, que eu quero pegar peixe A água tá bem suja, bem suja, né, como eu falei pra vocês, basicamente nos últimos 4 dias só choveu, nós estamos no verão, tá calor, a água tá quente, mas a água tá muito suja, você coloca a isca na água, Aqui você dá pra ver, afundou aqui, já não vê mais nada, né, então ela tá muito suja a água, por isso, inclusive eu vou usar uma isca de superfície, pra tentar ver se eu chamo, faço bastante barulho, estragalhaço na superfície, pra tentar chamar atenção, eu acho que se passar pelo peixe, efetivamente, passou pelo peixe, o peixe vai pegar, porque a isca é muito boa, o tamanho é ótimo, o peso de arremesso é muito bom, as características da isca que eu tô passando aí na tela pra você, vamos começar aqui, ó, vamos lá, vamos tentar ver se... Eu vou trabalhar ela, tentar trabalhar ela mais assim, cadenciadinha, tentar tirar do pesqueiro um pouco lento, proposital, tá pessoal, pra tentar facilitar pro peixe, porque como choveu demais, a água tá bem, bem mais doce do que o normal, bem mais suja do que o normal, a chance de pegar peixe grande diminui muito, nessas condições o peixe grande volta pro mar, mas, se a gente passar aí por um peixe de tamanho menor, e chamar atenção, vai acabar pegando, né, por isso que o trabalho é um pouquinho mais lento mesmo, se a água tivesse clarinha, uma semana de sol, aí eu trabalharia ela mais rápida, pra um flecha, por exemplo, que tá na época dele, né, mas aí, do jeito que tá a água, é mais difícil mesmo, ó, espalha bastante água, faz bastante barulho, É muito boa a isca pessoal, é muito boa, eu já fiz review mostrando ela pra vocês, faltava mostrar ela na água, né, até cheguei a fazer um vídeo com a versão dela maior, e peguei um baita roubalão, fiz um short pra vocês há um tempo atrás, né, vou deixar até o link desse short aqui na descrição, peguei um baita de um roubalão, só que ele tava muito grudado no pau, saiu puxando, estourou tudo, você vê como a isca, a isca é bem efetiva, bem efetiva mesmo, ó, 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 se for peixe, pode ser tartaruga, mas se for peixe é grande, ó, falei, ele errou a isca, A isca, essa isca aqui é fogo, né, vamos lá de novo, rapaz, a isca bateu na arma, só que ele errou a isca, ele jogou a isca pra cima, que barato, todo pescador gosta dessa hora, né, se tivesse pego era melhor, ainda, né, mas ele errou a isca, pode ser que ele não tenha ali, tenha ido pra lá, mas vamos tentar ali no mesmo lugarzinho, vamos ver. Pode ser que ele tenha ido embora daí, mas era um peixinho legal, viu, era um peixinho que a gente joga lá no fundo. É, ele não tá mais aí não, se ele não for pro lado de cá, ó, Esse aí já era menorzinho, mas bateu também, engraçado que bateu quando caiu na água, bateu na água, ele puf, mas ele tá errando, né, talvez porque ele não tá conseguindo ver a isca direito, a água tá muito suja. Ah, pros pescadores de tucunaré, se vocês quiserem zarar, só zarar, ela é espetacular também, tá, pessoal? Ó, você consegue zarar ela, mas fácil, 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 muito boa. Você consegue fazer basicamente tudo, tudo, zara, estica, cadencia, você consegue zarar em cima, como eu zarei agora, consegue mergulhar e zarar embaixo, é muito boa essa isca, muito boa mesmo. Ó, tá, 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 tá. Ó, tá, 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 tá. Ó, tá, 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 tá. Ó, tá, 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 tá eu falei pra você, passou pela isca, pega, cara, essa isquinha aqui é danada, cara, e eu falei que o cantinho tá com a carabu, deixa eu tirar esse peixinho aqui, mostrar pra vocês, e tentar ver se pega mais um, pessoal, a isquinha vale muito a pena, enquanto você compra uma bone aí, você compra quatro clientes, aí você tem uma variação de cor maior, vale muito a pena, vale muito a pena, esse alicatezinho que eu tô usando é a Lizard Fishing também, tá, pessoal? olha lá, alguma coisa que caiu da árvore, né, olha que belezinha, pessoal, falei pra você, hoje é peixe menor, né, esse é um flechinho adolescente, né, um dardinho, vamos soltar ele, vai, vai, vai embora, bonitinho, falei pra você, a isquinha é forte, pessoal, a isquinha é forte, vamos lá de novo, porque pode ser que tenha mais, passou pelo peixe, se o peixe for um peixe um pouquinho mais agressivo, o flecha é mais agressivo, ele ouve o barulho, ele ainda vai atrás, né, peva uma condição dessa, tem que passar na cara dele, e muitas vezes ele, e muitas vezes ele ainda erra, né, joga esse caprichinho ó, pegou, peixe bom é, o dia de hoje é um peixe bom, sim, aí, ó, mais um flecha, ó, isquinha boa, pessoal, isquinha boa, vai se machucar, seu doido, aí, bicho, ó, olha que belezinha, pouquinho maior que o outro, olha que belezinha, não tem, tá limpinho, olha o seu tire, você viu, isquinha boa, né, vai, vai embora, vou jogar lá de novo, você viu, joguei no cantinho, ó, pegou, isquinha boa, isquinha boa, isquinha boa, falei pra vocês que vocês iam gostar dessa isquinha, e é aquele negócio, né, é igualzinha a Bonnie, essa é a Clyde, igualzinha a Bonnie, a diferença é que é essa que custa um terço, um quarto do preço, então vale a pena, você consegue uma gama maior de cores, né, cores é importante, eu já falei isso pra vocês, não adianta você ter uma isca boa com uma cor só, se aquela cor não tiver boa pra cor de água que você tá pescando, não vai servir pra nada, por isso é melhor você ter quatro com cores diferentes do que uma só, vamos lá de novo, vamos lá de novo, naquele cantão lá, vamos lá de cá agora, passou pelo peixe, ele pegou, né, impressionante, essa isquinha é danada, vamos lá naquele canto lá agora, e foi no mesmo, nesse mesmo ponto que estourou a linha do outro vídeo, exatamente aí, olha, aí, ó, pegou, trabalho pra fecha é mais rápido, não tem jeito, né pessoal, esse aqui já é um pouquinho, mas tá crescendo, tá crescendo, tá crescendo, tá crescendo calma, seu doidinho, calma já soltou vai pessoal, tá crescendo que bonitinho vai, vai vou dar mais uns 2, 3 arremessos aqui pessoal, e vamos encerrar o vídeo porque tá mais do que provado a gente começou a pescar ali, no comecinho da curva, tá, bateu, bateu bateu, bateu, bateu esse é o terceiro? terceiro, pegou 3 peixes, bateu umas 5, 6 ações com a água horrível bem doce isso prova que a isquinha é espetacular, observação, tá pessoal essa cor é muito boa mas essa cor é boa porque a água tá suja hoje se a água tivesse limpa eu estaria usando uma outra cor provavelmente, né então todas as cores dela vai por mim todas as cores dela são muito boas no mesmo lugarzinho e trabalhar rápido porque ele tá atacando na isca rápida só pra gente finalizar porque a condição dessa ruim a condição tá bem ruim e em 30 metros de rio pegar 3 peixinhos e ter 5, 6, 7 ação acho que tá bom pra caramba, né isso prova que a isquinha é boa tentar jogar naquele pau lá dentro lá mesmo é isso aí vou tirar o barco daqui pessoal é isso aí espero que vocês tenham gostado isquinha isquinha Clyde isquinha Clyde da Lizard Fishing ótima é uma ótima opção pra você pescar robalos tucunarés traíras a Black Bear já vi pescando também com essa isca eu nunca pesquei mas já vi pescando pega bem também nada muito é uma isca que você consegue é uma réplica da bonus a Clyde é uma réplica mas você consegue comprar ao invés de comprar uma bonus você compra 3, 4 dessa vale muito a pena lembrando pessoal o link dessa isca tá aqui na descrição do vídeo tá passando no meu whatsapp você pode me chamar também eu passo tudo pra vocês faço o orçamento envio pro Brasil inteiro vale a pena espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa aquele like não esquece pessoal deixa o like se inscreve no canal tem muita gente que viu o vídeo e não é inscrito pessoal ajuda a gente ajuda a gente valeu pessoal até o próximo vídeo fui e aí e aí Legenda Adriana Zanotto